Olá Gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem vindos aqui a um novo guia para Skyrim Special Edition. Gamers, este guia vai ser de como duplicar itens. Eu acabei mesmo agora de descobrir como é que vocês podem duplicar itens em Skyrim Special Edition. Eu já fiz um guia de como é que vocês podem duplicar na Xbox 360 e na PS3. Eu não sei se este método funciona lá, mas eu naquele vídeo também tive algumas pessoas que não conseguiram, por isso podem testar este método a ver se dá. Vocês vão precisar de grandes partes de coisas que precisavam no método anterior, como por exemplo uma follower, os ingredientes, a porta aqui em Dragon's Reach, para poderem então fazer este guia, para poderem duplicar os itens. Então Gamers, vamos aqui começar a duplicar. Vocês vão querer selecionar, como é óbvio, os ingredientes que vocês vão querer duplicar. Como podem ver, eu já tenho bastantes corações de Eidra a testar este método. Então vamos aqui largar pelo menos 4 ou 5. Claro que nem sempre funciona a 100%. Às vezes pode não resultar à primeira, outras vezes pode não duplicar os itens exatos que vocês deixam. Se vocês deixarem que 4 pode só duplicar 3. Mas Gamers, vocês têm que deixar cair 1 a 1. da maneira que eu estou a fazer neste vídeo. Vocês a seguir vão querer falar com ela e dizer a ela para fazer alguma coisa para vocês e vocês vão mandar ela apanhar os corações. Depois disso vocês vão querer falar com ela, sair da conversa, fazer quick save. Save normal, mas façam quick save. Vocês podem fazer neste menu que estava assim. Entrem em Dragon's Reach. Eu não vou editar aqui nada, Gamers. Vocês vão ver tudo na hora, sem qualquer tipo de adição. Assim que chegarem dentro de Dragon's Reach, virem-se ao contrário e tentem sair o mais depressa possível. Tal e qual como era no guia anterior, Gamers. Quando vocês chegam cá fora, vocês vão deparar-se que não existe aqui nada no chão. Vocês vão querer fazer load ao vosso quick save. Mais uma vez aqui, Gamers, nada vai ser editado. Vocês estão a ver tudo na hora para que não pensem que eu esteja a fazer isto com edição. Não. Vocês agora vão ver que continua aqui nada no chão. Eu sei que treta. Mas vocês agora vão querer fazer load ao vosso save. Ao vosso autosave. O autosave de quando vocês saíram de Dragon's Reach para Whiterun. É assim que está a dar, nesta maneira, em Skyrim Special Edition. Agora, como vocês podem ver, aqui está os quatro corações de Eidra. Se vocês forem ao inventário dela, eu preciso trocar umas coisas contigo. Ela vai ter aqui cinco. Nós deixámos cair cinco, mas o jogo só duplicou quatro, Gamers. É. E agora vocês podem ver aqui, ingredientes, 24 de Eidra Heart. Vocês podem fazer isto com outras coisas, Gamers, como podem ver. Eu tenho bastantes coisas aqui. Vou vos mostrar, por exemplo, com o Ebony Ingot. Não convém muito mostrar com este, porque está ali stolen. Mas, já, eu não posso deixar que ela apanhe o stolen. Por isso, vamos aqui, então, largar só uns quantos. Vamos largar cinco também, só para vocês verem. Aquele ali, então, é o stolen. Ok? Como eu tinha dito, um de cada vez, Gamers. Tem que ser sempre um de cada vez. Porque, senão, não vai duplicar nenhum item para vocês. Ok? Mais um. E ficamos por aqui. Ok. Vamos lá ver se não existe aqui. E está aqui um guarda. Eu vou tentar apanhar este, sem que o guarda veja. Ok? E agora, vamos outra vez falar com ela. Preciso que tu faças alguma coisa. E ela vai dizer. Fine. What? Agarra aí os ebony's. Esse também. Falem com ela. Saiam da conversa. Quick save. Pode ser mesmo neste menu. Neste menu, pelo menos, resulta melhor para mim. Entram em Dragon's Reach. Mais uma vez, Gamers. Nada editado. Tudo na hora. Para vocês. Vocês viram bem os ebony ingots ali. Vocês viram tudo ali. Agora, rapidamente. Saiam lá para fora. Sai da frente, Anessa. Não podemos perder tempo com ela, Gamers. Agora, vocês estão a ver que não está aqui nada outra vez. Façam load ao vosso quick save. Não, não, não. Isso não é o quick save, homem. Isso não é o quick save. Quick save. Ok. Isto lá está. Nada editado, Gamers. Tudo para vocês verem que não há qualquer tipo de marosca na edição. Eu não estou a alterar nada aqui. Vocês agora vão ver que não está aqui nada na mesma. Vamos aqui, então, fazer load ao save. Que quando a gente saiu de Dragon's Reach, como podem ali ver, a White Run, foi mesmo o autosave anterior. Mais uma vez, Gamers. Eu sei que já me repeti, mas vocês estão a ver tudo na hora. E como podem ver, aqui está ebony, 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 ebony. E agora vocês vêm aqui à tralha dela. Preciso trocar coisas contigo. Ebony, 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 ebony. E, Gamers, como podem ver aqui, misc 33 ebony ingotes. Gamers, é verdade. Vocês podem fazer isto com aquilo que vocês quiserem, Gamers. Por exemplo, livros, ingredientes, se vocês tiverem a rasca, poções, roupa. Vamos aqui testar com roupa, Gamers. Vamos aqui largar uma de cada vez. Ok? Só para vocês verem. Vamos aqui dizer a ela para vir buscar aqui a minha roupa. Neste caso, eu carreguei na tecla do X até aparecer o comando. E vamos agora falar com ela. Sair da conversa, fazer quick save. Ok, já está feito o quick save. Vamos entrar em Dragon's Reach, Gamers. Vamos sair então de Dragon's Reach, mais uma vez, sem edição nenhuma. Vamos fazer load ao quick save. Tem que fazer sempre assim. Tem que fazer sempre load ao quick save primeiro. Ou ao save normal. Eu estou a fazer quick save porque se caram Special Edition nas consolas, deixa-nos fazer quick save. O que é muito, muito bom, Gamers. Agora é só esperar que o load carregue. Nada aparece, como é óbvio, não é? Vamos fazer load ao auto save. Eu sei que me estou a repetir um bocado, Gamers. Mas eu quero que vocês tentem perceber como é que isto funciona sem qualquer tipo de erro. É um bocado diferente daquilo que se fazia no anterior. Mas como podem ver, duplicou pelo menos dois. Nada mal. Só estávamos a utilizar uma peça de cada. Vocês vierem agora aqui trocar com ela. Vocês podem levar os vossos novice robes. Ou o que vocês tentaram duplicar. E como podem ver, apparel. Dois robes de alternation. Dois robes de destruição. A gente pode fazer mais vezes. Quanto mais itens tiverem, mais hipóteses vocês têm de duplicar. Vocês podem fazer isto com o que quiserem, Gamers. E estes foram só exemplos de ingredientes. De miscellaneous. E claro, também de armas. Muita gente pergunta-me se dá o ouro. Vocês não podem deixar cair o ouro. Ou neste caso, gold coins. Mas vocês podem deixar cair gold ores. Ou então barras de ouro. E tentar fazer isso. Com as soul gems, vocês podem tentar na mesma. Vamos aqui tentar, por exemplo, com as petites. Só para vocês verem, Gamers. Que eu não quero que vocês pensem que eu vos esteja a enganar. Agora, eu não sei se vai tirar é o encantamento delas, Gamers. Mas já vamos aqui ver. Nós temos 53 com 100 encantamentos. Vamos aqui dizer a ela para fazer isto por nós. Apanha lá isso, mulher. Apanha lá isso, quer dizer, quer dizer, aquele menu, Quick Save. Quick Save está feito. Dragons Reach, Gamers. Vocês querem sair logo, rapidamente? Como é óbvio. E... Oh, não está cá nada. Quick Save, Gamers. Show all saves. Quick Save. E agora, vamos fazer então, load ou autosave, Gamers. Acho que com isto tudo, vocês já entenderam o que é que têm que fazer, como deve ser, para que sempre resulte. Como podem ver, ainda não falhou qualquer vez. Não duplicou sempre os itens corretos. Ou seja, o número correto, mas duplicou sempre os itens. E isso é o que nos interessa. Vamos aqui ver então. Michelinens copiou 7 com Soul Gem. Boa. Então, não tirou o Soul Gem lá dentro. Não tirou a alma de lá dentro. Agora, vamos aqui pedir para trocar. E agora, vamos aqui então ver as nossas Soul Gems, Gamers. E temos então 15 Soul Gems. Gamers, já está. Eu já encontrei, não sei se foi o primeiro a encontrar ou não, mas já encontrei um guia de como vocês podem duplicar itens no Skyrim Special Edition. Gamer, eu espero que este guia te vá ser útil. E se te foi útil, não te esqueças de deixar o teu like. Partilhar, principalmente partilhar, Gamer. Agradeceria imenso. Não te esqueças também de subscrever aqui ao canal se fores novo. Não te esqueças de comentar, que eu adoro ler e responder aos teus comentários. E também podes-me sempre dizer as tuas opiniões, as tuas críticas e ideias para guias que eu tirei muito gosto em tentar fazer. Gamers, muito obrigado por terem assistido. Adores por isso. E Gamers, continuem a jogar. E Gamers, continuem a jogar.